Caros amigos, estamos aqui no Benhaja, estou aqui com o Manu Gica, estamos já prontos para a nossa caminhada. Manu Gica, como é que estás? Epa, Manu Álvaro, estou bem e estamos preparados para mais uma batalha. Para mais uma batalha. De facto, estes dias a trincheira não está fácil, está muito, muito quente e temos atualidades principalmente do setor econômico. Também vamos falar um pouco de alguns argumentos assim, de forma muito flash, questões políticas, questões internacionais, mas o nosso foco hoje está mesmo, mesmo, mesmo na economia. Manu Gica, portanto, sem perder o mesmo tempo, parece que também hoje não vamos ficar muito tempo, o nosso Ecos e Factos será muito rápido e queremos agradecer aquelas pessoas que estão conectadas conosco e pedimos desde já para partilharem, para que muitos possam estar aqui e acompanhar, então, o desenvolvimento do nosso Ecos e Factos. O nosso Ecos e Factos hoje, estamos com notícias que estão a fazer eco, não é? Temos aqui José Lima Maçano, nomeado ministro de Estado para a Coordenação Econômica. Manu Gica, começo primeiramente com esta notícia, não é? da nomeação, devíamos começar, por exemplo, a falar das manifestações e por aí fora, mas prefiro ir mesmo já nessa aqui que é o scoop. Maçano, foi nomeado, foi nomeado por quê? Manu Gica, seja bem-vindo aqui no Bem Haja e obrigado por estares a acompanhar o nosso trabalho, a nossa resenha informativa. Desde já, inscreva-te no nosso canal caso não estás inscrito e também aciona o botão das notificações para que toda vez que nós publicarmos, sejas notificado. Deixa o teu like já agora, neste vídeo, e toda vez que nós publicarmos ou quando estivéssemos em contato com os nossos vídeos, não esqueça de deixar o teu like. Para nós é muito importante, é essencial. Por quê? Porque o YouTube repropõe o nosso trabalho a muito mais pessoas. E aí estás também a participar na divulgação de informações que valem a pena para a nossa gente. Muito obrigado, estamos juntos. Um Bem Haja. Mano Álvaro, eu acho que o Presidente da República, se nós olhamos para o historial de Maçano, e muitas das vezes as pessoas até podem pensar que estamos aqui a fazer, a querer estragar a carreira de Maçano, não. É o ponto de vista crítico, que tem mais força que tudo. E é a espada da democracia. O Maçano, no tempo Eduardo dos Santos, foi tirado de fora. O Presidente João Lourenço trouxe. Pronto, nós estamos a ver várias situações que acontecem. O Banco Nacional da Angola tem sido um furo grande. O Banco Nacional da Angola não foi bom. Não tem sido bom nos últimos... Pronto, ele está lá desde a legislatura de 2017 a 2022 e arrancou em 2022, até então que lhe é posto o outro plano. Pronto, diz-se que em lugares diferentes nós também temos capacidade de ter outras performances e de trazer bons resultados. Não acredito, porque a economia da Angola depende ainda muito dos hábitos e dos maus costumes que a elite angolana tem. Então, Maçano, eu sei que é mais um passo, mas tenho as minhas dúvidas, porque a nossa economia tem muitas deficiências. E não acredito que uma das coisas mais lastimáveis para um jovem que estudou nessa época de muita tecnologia é ver o projeto Quenda, o dinheiro a ser dado na mão do cidadão, quando devíamos já desenvolver métodos tecnológicos para as famílias receberem só uma mensagem a dizer que na conta está vinte nem quase. O Banco Nacional da Angola não conseguiu dar cartão aos angolanos por só. Vamos ver o que ele vai fazer. É um filho da terra, a oportunidade mais uma vez lhe é dada e vamos ver. Mas eu tenho as minhas reticências e sou muito céptico das performações de Maçano. Não vejo nada de inovador que Maçano trouxe para ajudar o governo de João Lourenço. A propósito dos cartões que tu disseste, que eles não são capazes de fazer um sistema para que... Não, até não falaste de cartões, falaste mesmo do depósito nas contas do cidadão, do projeto Quenda. Tem aqui a notícia que circulou hoje também no Jornal da Angola, propriamente das primeiras palavras de Maçano. e vamos também ver o seu vídeo, quando ele tomou posse e as suas primeiras declarações. Mas preferimos trazer em flash estas suas primeiras declarações. José de Lima Maçano vai reapreciar o processo de emissão de cartões de gasolina. O novo ministro do Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Maçano, assegurou esta sexta-feira que vai trabalhar com o sistema financeiro a fim de reapreciar, eventualmente, com mais realismo, o processo de emissão de cartões para o subsídio à gasolina. Mano Gica, para o projeto Quenda não tem cartões para o cidadão, mas para a gasolina apareceram com esse projeto de cartões e por aí. E há quem começa já, não é, os opinionistas, os analistas econômicos, estava a ver o TV ORAH, que fez também entrevista dos analistas econômicos, que estavam a dizer, até estes cartões, Mano Gica, é bem possível que é uma empresa privada que vai gerir esses cartões de subsídio à gasolina. Bom, para esse projeto de subida de preço do combustível existem cartões, não é? Eles diretamente vão injetar o dinheiro na conta desses camaradas, desses indivíduos, mas para o cidadão Quenda, nada. Mano Gica, acrescenta mais um comentário, se faz favor. O microfone, Mano Gica. Exato, Mano Gica. Essa situação dos cartões para os taxistas, isso é mais uma oportunidade para se criar corrupção. E muitas pessoas, muitos fazedores de opinião estão a reagir negativamente face às experiências de muitas coisas que aconteceram, desde Cartão Cumbu, desde o Balcão Bué, desde Créditos Pazunguera, que deu errado, que os projetos morreram, que apareceram pessoas da nossa elite e gamaram o dinheiro usando o termo. Então, hoje em dia, mais vale a pena desconfiar do que confiar quando já se tem um antecedente. Então, os antecedentes estão aí, da má gestão, do fracasso em gerirmos a nossa economia, a dar passos positivos que se propelam à nossa própria vida. Só daí, Mano Álvaro, eu acho que esses cartões vão ter mais problemas e vamos acompanhar aqui. Hoje podem nos dizer que estamos a ser negativos, mas esses cartões, porque, pá, aqui eles tinham que ter um método mais eficaz e mais eficiente. Quanto à questão dos subsídios, o Quenda, que são 25 mil Kwanza, eles dão dinheiro na mão. Só aquele dinheiro que ele entrega na mão do cidadão. Como é que vai se justificar no chefe? Mais assinatura. O presidente vai ter que ficar ali e ver assinatura. Quando você usa tecnologia, nós temos Instituto de Tecnologia, fala-se de... Quando você faz o despacho, passar o dinheiro pela tecnologia, o presidente ou a presidência da República ou os deputados, quem estiver a escrutinar o Quenda, quem estiver a fiscalizar o projeto do Quenda, vai na conta bancária e vê as transações e vamos ver quantos cidadãos têm se beneficiado. Porque essa coisa de apontar, nós temos história que as pessoas não foram boas na nossa economia e roubaram dinheiro e trouxeram para aqui, para o estrangeiro. E, Manu Gica, vamos falar da manifestação dos taxistas em Luambo, em Lubango. Principalmente temos aqui uma imagem de Lubango que é muito inquietante e vamos comentar bastante sobre aquele episódio e vamos abordar, por exemplo, a questão de uns taxistas que vão receber, outros taxistas não vão receber. Mas antes de irmos naquela matéria, vamos então naquele que foi a nomeação de Massano, as declarações do presidente da República e as primeiras declarações vivas também do próprio novo ministro para a coordenação econômica, José de Lima Massano. Vamos a estas imagens. Exato. Lima Massano deixou o Banco Nacional de Angola e é agora o ministro de Estado para a coordenação econômica por nomeação do titular do Poder Executivo. O agora ex-governador do Banco Central tomou posse nesta sexta-feira em cerimónia testemunhada pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, titulares de departamentos ministriais e altos funcionários dos órgãos auxiliares da Presidência da República. A José Massano, o presidente da República, João Lourenço, incumbiu o desafio de acelerar a diversificação da economia. Porque entendemos que a economia de qualquer país é algo de muito importante. Tão importante quanto é a segurança nacional, talvez mais, porquanto até a própria segurança nacional depende muito da saúde, da economia do país e tudo mais depende da boa saúde da economia do país. A grande doença da nossa economia continua a ser ainda a forte dependência das receitas do petróleo. Portanto, o grande desafio que tem a partir de agora é trabalhar no sentido de acelerarmos o processo da diversificação da nossa economia. Precisamos de produzir muito mais fora do setor dos petróleos, de transformar mais os inúmeros recursos minerais que o país tem, transformá-los aqui, manufaturar um conjunto de bens que são essenciais para a vida das populações e desta forma, portanto, aumentarmos o leque de bens exportáveis. A tarefa, para si, talvez não seja muito difícil a julgar pelo seu rico currículo, a julgar pelo facto de estar a vir da banca, portanto, facilmente saberá mobilizar a banca para passar a financiar mais a economia nacional. Portanto, nós estamos muito esperançados nesta sua nomeação nesta sua nomeação para este importante cargo. Chega no momento em que vai encontrar um dossiê delicado, mas que precisamos de resolvê-lo a contento, não só da economia, como também dos cidadãos que, de alguma forma, acabam por ficar afetados. portanto, muita sorte, conto com o suporte de todos nós, do Presidente da República e de todo o Executivo para o sucesso no desempenho das funções que assume a partir deste momento. Ao desafio lançado pelo Presidente da República, o novo Ministro de Estado para a Coordenação Económica mostrou-se pronto a agir. Nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para, naturalmente, ir de encontro a essa orientação, a um conjunto de programas já definidos. O grande desafio é, de facto, cuidar da sua execução. Portanto, e para isso vamos precisar de contar com a ajuda e o apoio de todos. E, quando fazemos referência ao apoio de todos, significa da comunidade empresarial, dos mais variados agentes econômicos, dos cidadãos, e sermos capazes em conjunto superarmos os grandes desafios que se colocam ainda na nossa economia. Enquanto Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José Maçano tem de imediato a tarefa de lidar com a insatisfação gerada pela subida do preço da gasolina, sobretudo na classe dos taxistas. Nós vamos trabalhar com o sistema financeiro e teremos depois condição de fazer uma reapreciação e vermos com, eventualmente, maior realismo a capacidade existente para assegurarmos que os cartões possam todos ser entregues e possam estar em pleno funcionamento para que, enfim, o benefício que foi definido possa efetivamente chegar aos cidadãos que, ao exercerem atividades quer transporte, pescas e outras, possam efetivamente tirar aí o seu benefício e não pesar em demasia os custos para toda a economia. Portanto, esse é um tema de grande preocupação e que a orientação está dada e vamos procurar rapidamente ter as condições operacionais para que esse desconforto seja minimizado. Em termos de políticas macroeconómicas, José Maçano olha para o combate à inflação como um desafio que deve ser continuado. Do lado do governo, temos que ter bem presente também o nosso conjunto de responsabilidades e assegurar que as metas de inflação possam ser atingidas. Temos o Banco Central com a responsabilidade primária, mas ainda há um conjunto de deficiências também de natureza estrutural que são de competência do governo e que temos que também agir com eficácia perante os recursos limitados que vamos dispondo, mas assegurar que a estabilidade de preços seja uma realidade e com isso termos também condição de preservar rendimentos e de proteger a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Aos 54 anos de idade, José de Lima Maçano tem agora a missão de coordenar a equipe económica do Executivo. Ok, Manu Gica, portanto, esta é a declaração do Maçano, o que me chamou muito a atenção é quando ele diz, por exemplo, vai observar com maior realismo a questão dos cartões para que se possa superar este desconforto que se criou não só aos taxistas e por aí fora e também ver de formas que todos os taxistas possam ter acesso a este cartão. Manu Gica, é pá. Olha, Manu, Maçano aí está a mostrar que ele é auxiliar do titular do Poder Executivo e uma das funções dos auxiliares é também trazerem as suas ideias. Portanto, se a situação dos cartões nos olhos do Maçano não são bem-vindos, não são algo que vai ajudar a maximizar algumas percentagens para a economia, eu acredito que o Maçano está a dizer que vai ser sincero ao presidente. O próprio presidente da República quando começou a falar falou do catolotolo da economia. Catolotolo é que imbundo, a doença, o catolotolo da nossa economia é a petrodependência, é a dependência do petróleo. Mas agora, como é que nós vamos dar passos para essa economia se o que temos na economia que faz dinheiro, que faz circular dinheiro no país em pequena escala, porque a economia conta também a pequena escala, está a ser combatido. Os armazéns estão fechados e as zungueras não conseguem fazer o seu dinheiro para levar na porta do cidadão, porque aquele é um serviço levado à porta do cidadão. Só que a política não tem paciência de perceber e quer evolução quando você não tem uma base para evoluir. A evolução vem da base. Está a entender? Então, vamos ver, Mano Álvaro, o Maçano realmente sai de um sítio onde eu disse que deixou a desejar e vem aqui com um discurso de quem está a ver uma outra visão. A ver, vamos. A ver, vamos. e quem é que substitui portanto o Maçano? Vamos lá imediatamente ver a chipala de quem veio substituir o Maçano. Quem substitui o Maçano é Zaneia Ariza Leitão. Este nome, eu não sei, eu estou aqui e tu estás aqui comigo, não sei se tu já ouviste falar deste nome, Mano Gica. Não, nunca ouvi, se calhar deve ser uma alta funcionária do Banco Nacional da Angola que a gente não conhece ou vem aí da elite angolana para nós estamos fora daqueles que são os nomes sonantes a gente não conhece. Eu não conheço o Paulo Vida. Eu não conheço, não conheço. Depois este nome também é Zaneia Ariza Leitão bom, os angolanos têm nomes estranhos, não é? Vamos lá ver. Agora, Mano Gica, houve uma reação sobre esta questão da inflação, a mudança dos preços antes de nós irmos nas imagens fortes de Lubango. Aqui temos o Rosado. Vamos ouvir o que é que o Rosado diz. É verdadeiramente pornográfico aquilo que estão a propor. Eu estive aqui a contar, eu vou dizer só as mordomias que eles iam receber de acordo com a proposta. O salário básico, 95% do salário do presidente correspondia a 608 mil cuanzas. Depois, despesas de representação. Depois, subsídio da RISP. Depois, subsídio da TV. Mano Gica, aqui o Rosado, ele estava a se referir propriamente aos subsídios que, para além daquelas dos taxistas, naquela mesma reunião do Conselho de Ministros, tinham deliberado também, dar subsídios aos juízes, aos venerantes juízes do Tribunal Supremo ou da alta magistratura angolana. E é isso que o Rosado estava a dizer. Sobre estes subsídios de 700 mil cuanzas para cada juiz, como é que isso te parece, Mano Gica? Esses juízes, depois de tantos problemas, a nossa justiça andar mesmo bem acamada, toda ela doente, estes juízes, pelo contrário, são dados de mordomias. Eu não consigo perceber, Mano Gica, não consigo perceber como é que isso funciona, como é a exagero. Sabe, Mano Gica, tem militar das Forças Armadas que estão à espera para o presidente da República deliberar para carros usados, carros usados para o presidente despachar para fazer o abate, para eles poderem comprar carros usados, para oficiais do exército poderem ter uma dignidade. Estamos a ver aqui exagero. Olha, há bem pouco tempo atrás o presidente ofereceu carros ao valor de 180 mil euros equipados a um grupo de indivíduos também, acho que é ligado à justiça. Tem que se começar a ver que as atitudes do chefe de Estado, a atitude do nosso próprio governo, não podem ser lesivas aos filhos da terra em separar as pessoas, está vendo? Então, eu acho que a partir daí isso começa a cair mal aos olhos dos angolanos e é aquilo que a nossa juventude agora está a dizer em pela puma. Em outras palavras, em pela sai fora, porque é um desequilíbrio total. E aí é E aí E aí E aí